Ela só vai na certeza Ela só vai na certeza Olha o tanque aquela de lá tá gorda Que lindo cara Que bem Cara que coisa maravilhosa Muito bem menina Valeu Você viu ela só vai na certeza mesmo E esse bicho gosta de água Que coisa maravilhosa Pode botar na internet Ah rapaz Na internet e Youtube Vai ser o vídeo mais visto Muito bem menina O que é que é isso? O que é que é isso? Pegou aí senhor Ela caiu na água O que é que é isso? Já caiu no celular É o brilho de Águias da Itália É o brilho de É o brilho de E o brilho de E ato É o brilho de